Oi meu povo, tá ajudando a ideia querido? Tá, tô Eu inventei que fazer uma massa aqui, vamos ver se vai dar certo, gente A panela de pressão tá ligada, por isso que tá esse zumbido todo Eu tô fazendo doce de leite na panela de pressão com o leite condensado Agora eu vou botar essa belezura no forno Mãe tá com medo Oi mãe, que óculos Aqui a massa, olha só, que cagada, olha só a cagada Aqui a massa, vamos levar ele pro forno Isso, o bolo explodiu O que acontece? O bolo... É sério? Aqui ó Tipo de verdade De verdade, mas... Tá mentira, vai girando O bolo queimou, ficou igual a bolo de chocolate Preto Preto, 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 preto A vovó viu Só que ele tá gostoso, não tá mãe? Só que ele tá gostoso, não tá? Eu tirei toda a parte queimada Aí vou agora molhar ele, deixar ele molhadinho Vou rechear ele com doce de leite Então pessoal, eu gravei recheando o bolo Mas eu não consegui editar aqui pra vocês Que corrompeu o vídeo Mas eu rechei ele com doce de leite E molhei o bolo com leite condensado diluído na água Ficou maravilhoso E o chantilly eu fiz com chantilly batido com leite ninho E um pouquinho de leite condensado E pra fazer as frases do Bento Cake Eu derreti uma barra de chocolate da garoto Meio amargo E coloquei um pouco de creme de leite Só evento ideia? Só, só evento ideia Aqui ó, tá o bolo do Francisco De nove meses Happy birthday to you Hum, tá legal Calma aí, deixa eu botar você no colo Vem cá Vamos bater parabéns quando o papai chegar, tá bom? É É o que? É o que? É o que? Você quer comer o bolo do Francisco? Mas ele dorme, não Como é que ele tá com o bolo do Francisco Sem bater parabéns pra menina? Gente, o Francisco já dormiu E a gente não bateu parabéns pra ele de meu adversário Manuela tá doida aqui pra comer o bolo dele A gente tá esperando o Daniel chegar Pra poder bater parabéns Mas se ele estiver dormindo, não adianta nada Porque a gente vai deixar o bolo pra amanhã A satisfação do rosto da criança Com esses palitos Isso fura, tá? Isso fura a boca, Nunu Tá? Pera, bela, gente Tá brava Vamos ver se ele acorda Se ele acordar quando o papai estiver Mas aí qualquer coisa a gente deixa pra amanhã Não tem problema nenhum Porque aí a gente come com calma, entendeu? E tranquilo Eu achei o bolo lindo Mas como é chantilly Eu falei com a minha prima que faz bolo Ela falou que o chantilly Com ninho, né? Não pode ficar Senão ele vai trincar Então ele tá trincando Mas não tem problema É só pra gente Não é pra ninguém de fora Então não tem problema Mas se você quiser fazer o bolo Eu fiz o chantilly Mas é chantilly, né? O chantilly com ninho que foi no... E botei leite condensado Ela falou que não precisava Mas ela falou que quando você fizer a cobertura Não pode mais colocar de volta na geladeira Tem que deixar do lado de fora E eu coloquei por conta disso tudo, né? Que eu não sabia a hora que ele ia chegar Ele não chegou até agora do trabalho E pelo fato de aqui no Rio não ser frio nem quente Fica estranho, abafado Então eu fiquei com medo dele derreter, né? Mas ele fica bem estruturado E eu gostei bastante Primeira vez que eu faço E eu gostei Gente, hoje é dia 10 de março Hoje é domingo Mas esse vídeo vai ser postado em outro vídeo Mas tô gravando pra vocês Hoje é 2 de março Hoje eu tô aqui Tá vindo Porque pode ficar pra na cama Pra manhã Eu vou dar pra mamãe É um brinquinho É de pele Eu vou falar Ela é a melhor mãe do mundo E aqui tem o da escorna Que eu vou mostrar agora pra vocês A gente tem que mostrar a escondida Se a mamãe A mamãe vai levantar da cama Porque ali É muito bom Mamãe vai levantar da cama Mamãe vai levantar da cama o cara amassado olha meu amor ela me deu um brinco gente, olha que fofinho ai ficou igual eu e ela só que o dela é grande e o dela é pequeno gente, esse é grande não, é seu esse é meu desde ontem ela tá falando que ia fazer uma surpresa pra mim vai fazer a panqueca que eu mais gosto nene papai disse que o dela é queimada papai não gosta tá queimada? não, não vai comer gente, então no outro dia, ontem Daniel chegou muito tarde Francisco dormiu e a gente não bateu parabéns né, infelizmente então agora vamos, hoje é dia das mães feliz dia das mães pra todas as mães guerreiras iluminadas e abençoadas por Deus agora o Daniel comprou uma carninha né que a gente sabe que tá o molho do e vamos fazer um churrasco lá em cima vai ser o nosso almoço de hoje aí a gente vai subir agora e mais tarde a gente bate parabéns pra ele que delícia aqui tá meu prato tô comendo já a Manu também mas tá uma guerra, gente ela não quer comer linguiça não quer linguiça não quer linguiça as cachorras aqui no pé que não saem daqui que isso, amor? banana? alho ah, tá aí saiu aqui a linguiça tem franguinho e isso é pra botar onde? ah, o alho a cabeça de alho ah aí vai fazer o bananinha daqui a pouco que eu amo banana né, amor? banana banana com sorvete banana com sorvete aqui, ó ainda tem aqui e ele me chamando e mãe eu vou pegar você, tá? e a vovó tá aqui ó, neném parabéns pra você nessa nada querida muita felicidade muitos anos ele me dá parabéns pra você nessa nada querida parabéns muita felicidade deixa ele me ter um bom muitos anos ele pra o senhor deixa ele me ter um bom ave não, filha tem chocolate mas chocolate tá duro não pode aqui, ó não, mulher aqui, ó vamos partir vamos partir olha o bolo como é que ficou que ó e tá molhadinho dá pra ver que a massa tá diferente que massa gostosa e tá muito bom, né, Anu? olha isso tá muito gostoso muito gostoso ó lá ó o outro lá ei, você vai pra onde? falei, esse é o dia das mães da mamãe mamãe amou o filho o filho o o